Grupo Chama Criola, voa ao Fuseiro! É com alegria e satisfação que a escola Monteiro do Gato apresenta seu grupo folclórico juvenil. O grupo folclórico juvenil chama Crioa! Eia-haha, o etã se conecta! Chama-me, dança calida, a alegria da garrochada. Já prosseguindo ao banheiro pro meu cantando, derremou o bom. O ebalo do cadeiro, a gancho do coração Com a dança animada, pois igual eu tô pra ver Alegria da calçada, ao bailar o chamamento Seu braço traz a conquista, mensageira da paixão É a dança que mexe com o coração É a dança, é a dança que mexe com o coração Seu braço traz a conquista, mensageira da paixão É a dança, é a dança, é a dança, é a dança Com a dança bonita, com a alegria da calçada É a dança, é a dança, é a dança, é a dança Já não me engança, é a dança, é a dança A alegria da calçada É a dança, é a dança Volteu! 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 Aplausos 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 Tu me dirá, rame, pode ser o r أ fr ağ r. Quando eu passe esse Krakola tiroski, quando eu passe esse Krakola, rame, Tu me dirá, tu me dirá, não pode ser o r a fr a r de, Tu me dirá, tu me dirá, pode ser o r a fr a r de. Muito amado, muito bem, comparo-me de seu documento Sigo sem afrouxar-me em tempo, campanha criou-me fronqueiro Mas eu trago outro ofício no mundo, que esses mundos já sabem qual é Tanta a baile dos anjos de campo, do retiro acertado sofrer É a dança do cara do direito! Carambeixo não é peixe, carambeixo não é peixe Se não fosse o carambeixo, não se dança de imagem Carambeixo não é peixe, carambeixo não é peixe Se não fosse o carambeixo, não se dança de imagem Carambeixo não é peixe, carambeixo não é peixe Carambeixo não é peixe, carambeixo não é peixe, carambeixo não é peixe Carambeixo não é peixe, carambeixo não é peixe Eu já vi o carambeixo sentado e lavando os pés Carambeixo não é peixe, carambeixo não é peixe Carambeixo não é peixe, carambeixo é peixe Eu já vi um garanquejo, tá chorando uma mulher Já batido de sangue vermelho, dei água de quatro por cinco Vou virando os buracos do zinco, e cantando o larão do cruzeiro Eu já vi um garanquejo, eu já vi um garanquejo, eu já vi um garanquejo De marida vou cantar, ainda hoje não cantei De marida vou cantar, ainda hoje não cantei Deus me dê muito boa noite, ainda hoje não lhe dei Pois me dê muito boa noite, ainda hoje não lhe dei De marida que eu canto, venho desse mar da serra De marida que eu canto, venho desse mar da serra Aponar de galho e galho até chegar na minha terra Aponar de galho e galho até chegar na minha terra Se marida morreu ontem, ontem mesmo se enterrou Se marida morreu ontem, ontem mesmo se enterrou Quem falar da se marida leva o fim que ela levou Quem falar da se marida leva o fim que ela levou Apera Apera A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL